Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de cartão, que é o cartão de crédito Neon oferecido pelo Banco Neon. Eu vim falar um pouquinho sobre os benefícios oferecidos desse cartão, tá? Ele é um cartão de crédito 100% digital, você vai ter acesso, além de um cartão, também a uma conta digital, inclusive para fazer a solicitação do cartão, você precisa primeiro fazer o seu cadastro na conta, tá pessoal? E a conta em si já oferece vários benefícios como render mais do que a poupança, você consegue fazer transferências e PIX de forma gratuita, tem saques também, você consegue fazer o pagamento de boletos, entre outras funcionalidades. Falando sobre o cartão de crédito, em muitos momentos o cartão de crédito Neon aprova com uma certa facilidade, tá? Só que vale lembrar que não é regra, porque esse negócio de análise de crédito vive mudando, né pessoal? Vamos ser realistas, que acaba sendo muito variável, são muitas variáveis que eles mesmo analisam, então eu não tenho como dar a certeza, mas em muitos momentos eu sei que esse cartão acaba aprovando com facilidade e oferecendo até bons limites iniciais, tá pessoal? Quero dizer para vocês que esse cartão, ele possui os benefícios que hoje já são considerados benefícios básicos, né? Como por exemplo a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, tem cartão virtual para você poder fazer as suas compras online com mais segurança, além disso ele é internacional, tá pessoal? E você consegue cadastrar ele também nas carteiras digitais, é Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay, tá? Ele é oferecido na bandeira Visa, tá? Então além de contar com os benefícios do banco e do cartão, você também vai contar com os benefícios da bandeira, como por exemplo o programa Vai Divisa, que é um programa que você consegue descontos, promoções e muito mais, tá pessoal? Então vamos lá, ele é um cartão sem anuidade e também oferece contas para pessoas físicas e também para pessoas jurídicas, tá pessoal? O Banco Neon faliu, inclusive eu anotei essa curiosidade aqui, em maio de 2018 o Banco Neon, que é o antigo Banco Potencial, foi fechado pelo Banco Central por má gestão, isso é importante a gente conversar também, tá? Então em dezembro de 2019 foi revogada a licença que permitia ao banco continuar operando, as pessoas envolvidas são os proprietários do CDB, mas a garantia do fundo de garantidor de crédito é acionada e o dinheiro é devolvido ao correntista em até 14 dias. A partir dali, a Neon Pagamentos foi separada da empresa e não foi afetada e continuou operando normalmente, tá? E em 2018, então, o Neon, preocupado com toda essa questão, fechou uma parceria com o Banco Votorantim, que é o BV, e assim começou a lidar em conta as correntes e investimentos oferecidos pela Fintech. Desde então, ex-clientes do Banco Neon migraram para o Votorantim, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem um pouquinho mais da história também, que eu acho que é importante a gente conversar. Alguns benefícios, pessoal. Pessoal, ele é um cartão múltiplo, então, além de ser um cartão de crédito, se você for aprovado, você também vai ter débito no mesmo cartão, utilizando o saldo em conta, tem a opção de débito automático da fatura e monitoramento do cartão e conta através do aplicativo, facilitando bastante o seu gerenciamento financeiro, tá, pessoal? Você também consegue fazer saques em caixas da rede de banco 24 horas, tem a questão do cartão virtual, ele é internacional e basicamente é isso, gente. É um cartão, assim, mais básico, mas que oferece benefícios que podem ser interessantes, tá? Quero dizer pra vocês que pra fazer a solicitação também é super simples. Você vai baixar o aplicativo do Banco Neon no seu celular, vai fazer o seu cadastro, é só seguir o passo a passo pra ter acesso à conta. Depois disso, você pode fazer a solicitação do cartão. E é isso, você vai passar por uma análise de crédito, você aguarda o retorno. Caso você seja aprovado, você já pode utilizar o seu cartão virtual para compras online. E lembre-se de usar o seu cartão de crédito com consciência, porque eu sempre falo que cartão de crédito é brinquedo de gente grande e precisamos usar com responsabilidade, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!